Gente, primeiro aqui Eu vou jogar Space Runners Ele é um jogo de plataforma 2D Ele tem o estilo desenho dos anos 80 e 90 Bem legal Esse jogo, gente, ele tá só uma demo por enquanto Porque o jogo tá em desenvolvimento Pelo que eu vi lá, é dois caras que estão fazendo o desenvolvimento do jogo Aí eles estão fazendo o projeto lá pra arrecadar grana Pra conseguir desenvolver o jogo completo Aí eu acredito que vai ser rápido Acho que não vai ser... Isso, muito obrigado Catarse, isso Quem quiser dar uma ajuda lá Gostar do jogo que quiser dar uma ajuda Fiquem à vontade Pode deixar, tá? Peraí Tá lindo, tá lindo O tempo que se reduz O tempo que se reduz O que está passando a velocidade Todos numa galáxia distante Seremos sua salvação É o Bilu Caralho, uma abertura linda pra caralho, mano Meu amigo Tá bonito o negócio, tá bonito Tô gostando Chip, estamos nos aproximando Autorização para pousar no planeta Kirby Minha gata tá muito louca aqui, mano Autorização concedida, Tex Boa sorte, runners Se vocês ouviram algum miado aí Minha gata A aventura começa Tá legal, tá legal Acho que eu caí Ai meu Deus Sai Legalzinho o jogo Tô gostando A movimentação dele é bem limitada Por causa do estilo de jogo mesmo Nem foi tão difícil Se eu toba Ai meu Deus Não, eu sei que tá jogo Um suco na sua cara, menina Só queria agachar Se não agacha Ah, ela fica pequenininha, velho Que legal Curti, curti, curti Ela fica pequenininha Que essa demais, não é Chega, né Por que eu não tenho isso? Porque você escala Headshot, headshot, mano Cuidado, waves Ai meu Deus, hein Não gosto disso Não gosto, não gosto O jogo do joguinho tá da hora, mano Ele é bem simplão Ai meu Deus, ai meu Deus Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Como que eu mato esse porra aí? Ai, viado Caralho, gente É difícil o bagulho, hein Então vai Agora vai, hein Agora vai, hein Uma vida só Agora vai, moleque Agora vai, hein Esqueci Bloco de brado De brado De brado Mas aqui o tiro O tiro pega longe Ah, otário Eu aprendi a atirar pra cima Engraçado esse crânio correndo Ele chacoia a cabeça Gosto de jogo assim Não ensina tudo, não Deixa o cara se fuder Esperem, tem algo errado Quem é ele? Seu pai Caraca, macaco falante Que fez da carinha Não se vê isso Todos os dias Somos do Space Runner Estamos aqui A mando de A mando de quem? Finalmente chegaram Eu, o grande Paco Ih, olha lá Quer ver o que é vilão? Vai fazer o pronunciamento de vilão Com certeza Cair nesse momento Eu posso passar um Por um buraco negro Caralho, a carinha dele Ficou muito da hora É, pena que eu tô tampando Aí, pronto Deparei com esse símbolo horrível Da derp E eu ódio Devido a esse laboratório Maldito Quê? Laboratório? Deixa ele falar, Tex Eu sabia que se desprezasse Antena Algum infeliz inseto Maldito apareceria Ei, como assim Inseto? Nesse aqui tem Mais de 8 mil Entendi a referência Pegaram a referência Pegamos a referência É demais de 8 mil Quieto, Tex Me diga qual o seu objetivo Referências Não me devo satisfação Em ser inferior Porém, te direi Antes de perecer Diante de mim Meu objetivo é sempre Até mesmo para vocês Mendes inferiores Irei destruir a derp E conseguir minha vingança Mas pra que tanto insulto A carinha, mano Falei que era vilão Falei que era vilão Ok, vamos acabar com esse macaco E pegar nossa grana Que isso? Nós nunca lutamos contra um macaco Eles colocaram muita carinha Da hora Ah, você entendeu Em termos O que seria Chutar a bunda dele Quê? Ah, comigo? Não tem nada contra vocês Mas seu erro foi ter aparecido Qualquer um que interferir No meu caminho Sofrerá Robotmonkey Robotmonkey Ativar Ai, meu Deus Socorro Ativa logo Essa porrê, mano Ih, foi pra trás do mato Fudeu, hein Tá vindo capiracona Pelo balangando Ali Um gorilaço Ah O louco, velho Que isso Porra, Berg Ai, meu Deus Morri? Nem vi que eu morri Vai morrer mais de 8k? Com certeza Claro Com certeza, né, mano Caralho, viado O louco é brabo, hein Ah, otário Ah, Nicolás Nice Caralho, borracha Quer me fuder? Caraca, mano O bagulho enche de novo Inteirinho Isso aqui é tipo Voltar metade, tá ligado? Porra, mano Dark Souls? Lá vem o homem macaco Correndo atrás de mim O homem macaco Que não tem alma E nem coração Se esse cara me pega Ele vai Me matar Vai, 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 vai Ah, mais um tiro Eu vou morrer Ah, eu vou morrer Uh Uh Assustei, Berg Rapaz, eu pensei que eu ia morrer Meu Deus Caralho, mano Que lindo Nossa, enfiou o socorro no cu da nave Caralho da puta Caralho da puta Roubou a minha nave Caraca, aquele lazarico Mano, tem Como chama? Stint action, né Que os caras falam De apertar os botãozinhos Pra fazer sequência e tal Ficou da hora, velho Ficou da hora Gostei Continua Joguei legal Gostei Achei muito bacana Tem que melhorar a coisa Com certeza, né Que é só uma demo também O jogo tá no começo Mas Se fizer bem feitinho Mano, o bagulho Vai ficar lindaço Pra caralho, cara Se os caras Fazer bem feitinho Mano, colocar as coisas Bonitinhas Arrumar Arruma a box Essas coisas é normal É só demonstração também Não tem que exigir nada também A movimentação dele Eu achei bem travada Não sei se vai continuar Dessa forma, né Se despende pra eu cortar Esse despende Tchau, YouTube